Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. Fala que o Sambaixé tem que ser tombado lá. Patrimônio histórico, porque nós somos a banda mais antiga que tem lá, né? Da nossa época. Que se manteve. A única. E será que se na época que estouraram essas nove lá, tivesse a internet como tem hoje, talvez vocês tinham aproveitado esse momento de forma mais... Brito, aí você tocou num ponto extremamente interessante. É o que todo mundo fala. Cara, se tivesse o digital na época, vocês estavam estouradaços hoje, provavelmente. Porque sucesso é muito relativo, né? Muito. Mas todo mundo fala, cara, seria sucesso total. E é o que a gente está tentando agora. Então vamos fazer um trabalho agora com uma nova roupagem. Esse trabalho maravilhoso que o Ian fez. Tem que mandar sempre um abraço, porque além de ser amiga, um grande produtor, um grande violonista. E é de lá, né? E é nosso amigo pessoal. E fez um trabalho com muito amor, muito carinho, que era o que a gente queria. Nós íamos gravar com outro produtor, mas não estava dando liga, sabe? Aquela coisa... Você sabe? Você sente que não vai ser legal? Isso é bom falar também, né, Tiago? Porque assim, tem uma leva de produtores novos também que estão com sangue no olho para mostrar trabalho, né? Como qualquer propção, você quer ganhar espaço, né? E às vezes, não desmerecendo quem já é consagrado, claro, mas assim... Às vezes vale a pena pensar, pô, por que não apostar com esse aqui que está ali buscando também, né, cara? Às vezes pode dar essa liga, né, que você comentou, né? Exatamente, porque às vezes o cara que já está consagrado, pô, ele tem tantos projetos, ele já passou dessa fase. Ele não vai fazer... Lógico que ele vai, ele é um profissional, ele vai fazer uma coisa com excelência. Mas o que a gente tem em busca não é só excelência, é excelência com sentimento, com amor. O cara fala assim, cara, pô, a gente... Quando a gente gravou as bases no Rio de Janeiro, foi emocionante. Só as bases já foi uma coisa de louco. Quando a gente foi gravar as imagens lá em Cuiabá, no Parque das Águas, que é um lugar maravilhoso, lindo que tem lá, um lugar público, né? E foi lindo, mas choveu no dia, quase que a estrutura acabou. Então a gente conseguiu gravar com 40% da estrutura. Mas a gente tinha que gravar, porque não tinha nem como passar para o outro dia, porque senão o custo aumentava e quebrava a banca. Foi quando a gravação? Foi dia 28 agora de setembro. Cara, eu acho que eu vi alguma coisa no Instagram dessa gravação aí, que choveu, que deu problema, né? Ele choveu e tal, mas assim, a gente foi assim mesmo. Eu acho que eu vi alguma coisa. E a galera ficou, assim, embaixo de chuva e tal. Sorte que tinha uma cobertura, mas molhou muitas as pessoas e o pessoal ficou. Então assim, foi bem legal, cara, bem bacana mesmo. E esse outro produtor que vocês estavam pensando em fazer, não sei se está no nome, claro, mas chegou a trocar ideia, conversar, ter uma aproximação ou vocês já pensaram no Ian logo em seguida? Não, a gente chegou quase que no finalmente com ele. Já estava decidindo o repertório e tudo mais. Repertório, tinha acertado o valor, já estava vendo a questão dos arranjos, vamos regravar essa, tem essa, tem aquela e tal. Mas o coração não estava, falei, cara, tem alguma coisa estranha. Eu falei com os meninos, falei, bicho, vamos falar com o Ian, cara? Não, vamos bater um papo com ele. A gente começou a conversar com o Ian, nas primeiras conversas a gente começou se desentendendo. Falei, então é bom, então vai ser legal. É, tem que ter isso. Tem que ter. Falei, pô, se o cara está querendo pegar um trampo, um serviço para fazer. E geralmente os caras querem, fazem de tudo para te agradar. O cara não. Falei, bicho, não, eu não vou fazer assim, Tiago, tem que ser assim, sensato. Aí eu falei, rapaz, eu gostei, cara. Eu gostei porque o cara, ele peitou uma situação que eu tenho certeza que ele vai querer mostrar realmente um mega trabalho. Talvez passaria que eu, né, a melzinha na sua boca e tal, para tentar... Aquela velha mentira, né? Eu não brinco com o sonho das pessoas. A gente ouviu tanto isso, cara, na nossa vida. Essa mentira de tantos empresários, produtores, que a gente já passou. Nós já fomos, inclusive, Brito, em 2006, da gravadora do Alexandre Pires e do Netinho, num selo que eles tinham, que era da Massa Records. A gente gravou em São Paulo, no 43, lá com a produção do Lua Lafayette, na época e tal. Nós tínhamos uma boa relação com eles, demais. Só que você vê que a história já tem um bom tempo. Então a gente já ouviu de tudo, né? Tem muita lorota nesse meio, assim, né, cara? Eu, quando alguém me pergunta, algum artista novo, pergunto, cara, qual que é o termômetro para saber se o cara quer me enganar? Eu falo, bicho, quando o cara falar para você que ele não vai brincar com seus sonhos, você corre dele. Abre o seu coração. Abre o seu coração. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link está na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.